A gestação de 22 semanas, reparem, a pele da mamãe está nessa região aqui, as costas da mamãe para cá, a coluna vertebral da mamãe está aqui. Esse é um corte longitudinal feito na longitudinal mediana. Aqui está o útero. A perna, a parte de trás da cabeça. A evenariz, a boca, o queixo. A orelha do neném está aqui. Essa parte mais homogênea, clara, aqui é a placenta. O feto está pélvico. A pélvica do neném está em direção ao colo do útero. Normalmente, você sabe, o neném nasce cefálico. Na cabeça fica aqui para baixo. E o preto ao redor do neném é tudo líquido amniótico. Aqui mostrando as duas pernas, uma perna aqui e a outra perna está aqui. Aqui já mostrando as mãos, repara, o cotovelo. A outra mão aqui, olha. Conseguiram ver ali? Sim. Aqui o neném deu um pequeno bocejo. Olha lá. Abre a boca, fechou a boca. Abre a boca, neném. Ela abriu a boca, bocejando. Aqui a boca aqui. Aqui está o rosto, neném, repara. Tem que ter um pouco de imaginação, tá? E a boquinha está aqui, olha. Apagaram o desenho. Olha lá o rosto, neném. Conseguiram perceber ali o rosto? Aham. Aqui o corte transversal na altura da cintura. Essa aqui é a circunferência abdominal. Esse pretinho aqui é estômago. Aqui as quatro câmaras do coração, né? Tem uma cruz aqui no meio. Ventrículo, ventrículo. Esse aqui é o direito, esse aqui é o esquerdo. Os dois átrios. E o forame ali no meio. Aqui estão vendo rins, ó. Tem um rin aqui, ó. Outro rin está aqui. Fêmur, osso da coxa. Esse é o fêmur. Tíbia fíbula, os dois ossinhos da perna aqui. Úmero, osso do braço. Ombro até o cotovelo chama-se úmero, esse osso do braço. Rádio una é do cotovelo até o dedo mínimo. E do cotovelo até o polegar é o rádio. Rádio una, dois ossos do antebraço. Aqui a mão. O peito vem aqui, né? O queixo aqui. Aqui os dedinhos da mão, ó. Dedo na boca. Vendo a estrutura dentro da cabeça. Repara que é o pescoço da neném aqui. E a própria máquina faz os cortes, né? E aí ele faz a medição automática do cerebelo. Cerebelo aqui, né? Que é esse corte aqui. Aqui o ventrículo lateral, que é esse amarelo aqui de cima. E aqui pra pegar a circunferência. Essa mão escura que é estômago. Esse que é estômago. Coração com as costelas, né? E aqui é bexiga já. Olha lá. Toda extensão da coluna vertebral. Perfeitinho, né? Perfeitinho, né? É, nem um bico de papagaio. Nenhuma hernia de disco. Aí tudo normalzinho. Muito bom, hein? Igual da vovó. Igual da vovó? A vovó tá 10, então, né? Região da genitália do nenê. Onde tá aparecendo a genitália aqui, ó? Sexo guri. Sexo masculino. Esse aqui é boscotal e aqui tá o bilau, nenê. O barril só pra cima. Ali tá o pipi e a boscotal. Olha lá. Guri. Sexo masculino. Aqui é a mesma imagem, só que o pipi tá no meio aqui, né? E a boscotal vem assim. Aí a coxa vem aqui. E a nádra vem aqui. Um pouco pequeno ainda pra fazer o volumétrico. Mas o rostinho aparece lá dentro. Sem muitos detalhes, né? Olha uma lâmpadazinha lá, ó. É. Tá com nem fechado. Tá com nem fechado, sim. Muito bom, né? Parabéns. Esse nenê tá com 22 semanas, 519 gramas e 28 centímetros. Do que nós vimos aqui, nós não conseguimos detectar nenhuma alteração. Graças a Deus. Meu filho é perfeito. Não, eu não estou jurando se o filho é perfeito. Sim. No exame de hoje, nada foi detectado, certo? Essa deve ser a interpretação do exame. Muito bom. Ótimo. Amor, alegria, paz e iluminação. Fiquem com Deus. Até a próxima transmissão. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like e se inscrever em nosso canal. Semanalmente, nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre o universo da mulher grávida, do mundo da gestação. Muito obrigado. Até a próxima transmissão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho